Fala galera, aqui quem fala é o Vini E eu estou avisando para vocês que nos finais de semana não vai ter vídeo E daí, eu espero que vocês gostem dos vídeos de 5 dias, 5 vídeos por dia Na verdade 5 dias por dia, é 1 dia por semana É daí Deixa um like e tira um pouquinho, tá? Abaixa um pouco, botão de se inscrever, clica, sininho Yeah, tchau Valeu